Bom, estou aqui dentro do ambiente do Chrome, como a gente já baixou. Vou fazer um passo a passo simples aqui com vocês. Para quem não tem arquivo de compactação, baixar esse arquivo, InRar. Ele é bem simples, você vai digitar InRar aqui no Google, InRar, Download, e fazer o download do InRar, e seguir passo a passo, Next, Next, Next. É bem tranquilo, não tem muita ciência. Quando você baixar ele, ele não vai aparecer nada na sua área de trabalho. Mas, a partir do momento que você baixar ele, ele vai estar no seu menu, para facilitar o uso e tudo mais. Bom, vou aqui em Imagens, tem algumas imagens de cá, que não vem ao caso, e vou compactar. Seleciono as imagens em questão, clico com o botão direito do mouse, a partir do momento que eu instalo o aplicativo, vai ter a opção Adicionar para arquivo, Adicionar imagens, ou Enviar para e-mail. No caso, eu vou usar a opção Adicionar para arquivo. Clico uma vez, escolho o nome desse arquivo, coloco aqui. Esse arquivo compactado, quando ele for enviado, ele vai estar reduzindo o tamanho das imagens, e facilitando o envio, principalmente para lugares que você consegue enviar um arquivo só por vez, que vai ser o caso do nosso curso. Então, quando for enviar fotos, ou for enviar arquivos, a gente vai optar por compactar os arquivos com o InRar. Então, fica aí a dica para vocês. Fico por aqui, um grande abraço.